Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-News pra vocês. Muita coisa aconteceu. A gente fez um K-News há não muito tempo atrás, mas, tipo, nessa última semana, muita coisa aconteceu. Deve um alistamento super injusto do carro. Ah, o Match Gala e várias outras coisas que quebraram a internet. Então fica até o final que vocês gostam de K-pop, gostam do nosso canal. Ajuda a gente a chegar em 250k, gente. Falta só 1k. Ajuda a gente, por favor, a chegar nesse marco tão especial no YouTube. Um quarto de 1 milhão. Muito bonitinho, né? Ajuda a gente, por favor. Segue aqui, se inscreve, comenta. Não custa nada. A gente vai te dar 5 segundos. Pra fazer isso. Já foi? Então bora, vamos continuar. A gente vai dar mais um tempinho só pra vocês irem lá na rede vizinha, no Instagram. Temos Instagram do canal, temos Instagrams pessoais, temos TikToks do canal, TikToks pessoais. Estamos em todo lugar da internet, a gente tem roxinha. Vai lá, segue a gente por lá também. Vamos começar falando do evento que abalou a semana, tanto no K-pop quanto no A-pop, que foi o Match Gala. Nós, né? Já que estamos falando de K-pop, precisamos falar da Son Requeo, da Jennie e do Jackson, que estavam lá e simplesmente quebraram o mundo inteiro, porque eles estavam belíssimos. Comparecendo na maior noite da moda, chefiada pela Anna Winter, a nossa Miranda Priestly, da Vida Real. É um evento que reúne todas as celebridades classe A que são envolvidas com a moda. Esse ano o tema era Karl Lagerfeld, o finado estilista da Chanel, que faleceu em 2019. E as pessoas estavam lá pra homenagear ele, já que esse era o tema. Pra quem não sabe, o Match Gala todo ano tem um tema e esse era o tema desse ano. E assim, todos eles foram estreantes no Match Gala. A Son Requeo foi pela Fendi, convidada pela marca que ela é embaixadora. O Jackson foi pela Louis Vuitton, com uma crew gigantesca. Tinha a Billie Eilish, tinha a Amanda Seyfried, tinha uma galera. E eu acho que ele tava super dentro do tema. Homenageando o Karl Lagerfeld, que era conhecido por usar o quê? Coletes, óculos escuros. Então assim, ele foi muito bem pro primeiro Match Gala dele. Extremamente dentro do tema. Quebrou a internet, fez propaganda pro René C, que é o uísque que tá patrocinando as coisas dele. E a Jenny, como a última embaixadora da Chanel, apontada pelo próprio Karl Lagerfeld, enquanto ele ainda estava vivo, foi com um vestido de 1990, uma recriação que ele mesmo fez. E foi um estouro. Ela se tornou a celebridade mais comentada do evento. E não parou por aí, tá gente? Além de quebrar a internet com seus visuais, que todo mundo já sabe que Jenny King tem, ela também se mostrou a maior baboleta social do K-pop, continuando com essa fama dela, fazendo várias fotos com pessoas interessantes, como a própria Son Requeo, o Kendrick Lamar e a Naomi Kepo, uma das maiores supermodels do mundo. E o elenco de euforia, as meninas do elenco de euforia. Que interessante, que também é do Sam Levinson, que também está produzindo The Idol, que é a série que ela vai fazer da HBO. Ela é uma grande família, né? Foi um dia incrível pra todo mundo no Met Gala. Eu amei a companhia do Met Gala. E de novo, a gente está tendo aí, todo ano, a maior celebridade do Met Gala, quando o assunto é, tipo, internet power, é uma pessoa do K-pop. Teve a Rosé, teve o Johnny e agora a Jenny. Eu acho que a gente pode ter certeza que pelo menos um idol, alguém do K-pop, alguém da Coreia vai estar presente em todo o Met Gala daqui pra frente, porque eles sempre quebram a internet. Agora, infelizmente, a gente vai sair de uma notícia muito boa pra uma não tão boa, que é o alistamento do Kai no Exército, o Kai do Exo. Sim, gente, a gente ia ter um comeback aí incrível do Exo, o AT-8, ia ser maravilhoso. Mas o Kai vai ter que se alistar antes do previsto, e a SM veio com uma carta aberta pra explicar o que aconteceu. Viemos aqui transmitir notícias repentinas às fãs sobre o serviço militar do Kai. Ele estava se preparando para o retorno do Exo agendado para este ano, mas devido às recentes mudanças no regulamento do Exército, ele está pronto pra ingressar no centro de treinamento para recrutamento no Exército no dia 11 de maio, onde ele receberá o treinamento básico, e em seguida estará disponível para ser um trabalhador do serviço público. Em respeito ao Kai, o momento do alistamento vai ser mantido privado, ele chegou até a fazer uma live pra falar sobre isso, e ele se mostrou muito sentido, muito choroso e muito mal com tudo isso que está acontecendo. Só pra vocês tentarem entender um pouco do que pode ter acontecido, que ainda é um mistério pra todos nós, afinal de contas não somos coreanos, não sabemos todos os pormenores, é que como ele pediu office work, aparentemente os homens coreanos podem ali, tipo assim, requerir o que eles preferem ao se alistar, office work tecnicamente é um trabalho, assim, tem uma procura diferente, então as pessoas têm também uma demanda para se alistar, diferente de outras que estão dispostas a fazer um trabalho fora dos escritórios. Então o Kai já tinha, né, no caso tímido, o Kai já tinha mandado, né, um adiamento cinco vezes, que é o máximo que você pode adiar a sua ida, já que você está pedindo ali trabalhos de escritório. Na nossa opinião, o Kai tá se mostrado muito triste, não foi porque ele não queria se alistar, até porque ele é um homem de quase 30 anos, todos os homens já nascem sabendo que eles vão se alistar. É por causa, né, tipo assim, é broxante você preparar tantas coisas, um comeback até 8, com todos os seus membros, que estão separados há tantos anos, querendo mostrar tanta coisa, ele acabou de voltar aí com o Rover, ele tinha coisas que ele tava preparando, e agora vai ser um comeback meio que fantasma, ele gravou o MV, vai estar fazendo parte ali do álbum, mas não vai fazer parte das promoções, que ele estava ensaiando pra isso, sem contar que ele vai deixar, não por culpa dele, mas os membros na mão, porque uma pessoa só usenta ali, não é qualquer pessoa, é o main dancer do grupo, eles vão ter que redistribuir linhas, redistribuir passos de dança, killing parts, então isso tudo é muito frustrante pra todos os envolvidos nessa nova fase do Exxon, só que, na nossa opinião, foi má gerenciamento decente, porque se eles sabiam que só tinham 5, e eles já tinham feito 5 vezes, por que que não mandaram o Kai se alistar antes, sabe, tipo, mais ou menos na época que o Beckian alistou, o Taemin, sabe, um pouquinho depois de Pitches, talvez, que ele teria tempo de fazer o seu serviço militar, voltar, lançar a Rover, e voltar com os meninos do Exxon, por que seguraram ele tanto tempo, sendo que sabiam que não iam poder adiar mais? Já que eles estavam requerindo pra ele, um tipo diferente de alistamento, não faz sentido, foi tão broxante pra todo mundo, que o Kai entrou em live, e fez do jeitinho brasileiro, porque esse homem é latino, não é mesmo? Uma live, que vai ser transmitida pelo canal do Exxon, antes dele se alistar, que vai ser infelizmente agora, na quinta dia 11, então assim, o que a gente pode desejar pro nosso menino, é muita sorte, é um bebê, não se faz bebê jorar, gente. Ai, sinceramente, gente, isso foi uma crueldade sem tamanho. Mas vamos falar de coisas boas, de felicidade agora, porque alguns vão pro exército, mas outras pessoas também voltam, e a gente teve recentemente a volta, do Shonu, do Monsta X, e com isso, a gente vai ter, a primeira subunidade, promovida de verdade, do Monsta X, que vai ser, o Kiong Won, e o Shonu sim. Starship já, confirmou que teremos isso acontecendo, nesse momento. E isso depois, já confirmaram também, que agora em maio, o Juhon vai debutar solo, então assim, só coisas boas pras mombebês, estamos muito ansiosas. Sim, o I.M. também vai ter comeback, ou seja, até no momento ali do exército, a gente consegue ter felicidade, tem muita coisa boa vindo pras mombebês. E melhor, a gente que tá há muitos anos no Kpop, a gente já viu vários faves indo, voltando, uma hora tudo passa, e todos vão estar de volta. Vai dar tudo certo. Falando também em debut solos, o Taeyong do NCT vai debutar agora, no meio do ano, a SM confirmou, o Sports Show Sun chegou a dizer aí, que ele já estava nos estágios finais, de preparação do álbum, já estão gravando o MV, e a SM logo depois confirmou, que sim, ele vai mostrar todas as suas cores, a gente já viu o NCT ao vivo agora, no Show do Brasil, e o Taeyong assim, eu entendo total, porque fizeram um grupo ao redor dele. Total, porque ele é babado, ele é muito talentoso, ele canta muito, ele dança muito, ele realmente tem muita presença de palco, ele num trabalho solo, vai arrasar, a gente tem certeza, estamos muito ansiosos, porque ele vai entregar para a gente. Até porque a gente ama os stations do tempo, todos os stations dele são sempre, tipo, lendários. Sim, então é sobre, né? Falando de NCT, vamos falar da fofoca da semana, porque o Jiang Woo, que está em plenas promoções ali, com o NCT do Jiay Jiang, que é a nova subunidade do grupo, estava ali sendo bastante perseguido, pelos paparazzi, pelos fotógrafos, e começaram a perceber, que ele estava saindo com a menina, e tiveram ali rumores, de namoro em volta dele, e essa menina, para depois descobrindo que essa menina, se tratava da atriz Kim Minak, que era nada mais, nada menos que a irmã dele, gente. Sim, gente, ninguém sabia que o Jiang Woo, tinha uma irmã famosa, todo mundo sabia que o Jiang Woo, tinha uma irmã, até porque ele falava da Nuna dele, para todo mundo, todo mundo falava sobre isso, que ele tinha uma irmã em live, e tudo mais. Inclusive, uma vez em uma entrevista, ele chegou a ser perguntado, quem que ele não deixaria, dos membros, conhecer a irmã dele, e ele chegou a dizer, e depois de um tempo, que é uma irmã, 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 e o interessante da irmã dele, que é a atriz e tal, eles decidiram, assim, coletivamente, enquanto família, não revelarem que eles eram irmãos, para não se atrapalharem, né, nos seus affairs pessoais, dentro da indústria, mas que agora que eles descobriram, que na verdade, na hora da namorada, era a irmã dele, eles acabaram saindo do armário, e aquela coisa, os Nc'tis pelo menos, só ficaram assim, Parabéns por serem irmãos, tipo assim, o que a gente vai falar? Tipo, ninguém tá nem aí, para o rumor de namoro, nem que vocês são irmãos, tipo, por que não falaram antes? Enfim, pelo menos o Feito, tratou com naturalidade, eu entendo de onde vem, porque a galera na Coreia, é mais privada, mas foi muito legal, a galera, tipo, Breaking News, despeque, sei lá, revela que eles são irmãos. Uau, tá bom, ok. Ninguém liga, mas foi bonitinho, e ela é a cara dele, muito linda. Muito fofo. Outra coisa que é muito fofa no K-pop, é que às vezes o fim não é o fim. A gente viu agora as meninas do Brave Girls, né, todas saindo da sua agência, todo mundo ficou muito preocupado, tipo, meu Deus, o Brave Girls deu desbem, de o que vai acontecer com o grupo? Só que, felizmente, para todo mundo que gostava das meninas, isso não foi o fim do grupo. Elas assinaram agora no final de abrir com a Warner Music Korea, todas juntas, vão manter o grupo, ou seja, elas vão continuar promovendo as quatro juntas, com um novo nome, e infelizmente elas não conseguiram manter o nome Brave Girls, mas elas vão promover como BB Girls. Ou seja, uma coisa bonitinha, porque já era um apelidinho que o Fendo dava, tipo, mudando o próprio nome para as meninas, então eu achei interessante, porque não mudou totalmente a identidade das meninas, não foi como Biche Highlight, que virou um nome totalmente diferente. E era uma coisa que estava ali no guarda-chuva Brave Girls mesmo, então a galera achou bonitinha. Só que assim, gente, tipo, que vergonha da Brave Entertainment estar fazendo isso com as meninas, como diria o Bambam do Got7, que saiu da Joy P, mas o Got7 manteve o seu nome, é que ele fala que é vergonhoso o empresa manter o nome dos artistas, impedindo ele de promover com o nome, que o Fendo já tinha conhecimento há mais tempo, sendo que na verdade, na maioria dessas vezes, eles nem ganham nada com isso. É só por causa de... Hanse Picuinha. Hanse Picuinha. Feio demais. Mas que bom que as meninas vão debutar, a gente está muito feliz, porque depois do sucesso de Roller, um crime, elas não continuaram. Continuando de notícias boas demais, a gente precisa falar do Parque Bogum, junto com o Taehyung. Sim, gente, a gente acompanhou toda essa trajetória do Parque Bogum, agora assinado com a Black Label, e o Taehyung saindo da YG, também assinando com a Black Label, e trazendo aí seu comeback solo, que a gente teve muitas coisas felizes, como agora a collab com a Lisa. A gente teve também uma title dupla, onde ele lançou também uma música mais emocional, mais melodiosa, pra galera cantar no karaokê, chamada Seed, e a gente teve uma união dos recém-assinados pela Black Label, porque o Taehyung está lançando aí vários vídeos, promovendo o seu novo comeback, e em um deles, o Parque Bogum veio para tocar piano, tocar ali seu teclado, enquanto o Taehyung cantava Seed. É um varão, a gente inclusive postou no Instagram, assim, com versículos bíblicos, mostrando que ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, ele é um homem valoroso, enfim, foi muito fofo, e a gente pôde ter aí um gostinho da YG Family, na Black Label. É muito interessante de ver, porque ele já está saindo bastante com a Lisa, amamos ver, porque o Ogum é muito querido, e ele merece ter muitos amiguinhos na indústria, mais do que ele já tinha. Outra coisa que aconteceu, que foi chocante, que essa furou a bolha, tá gente? Estava tipo assim, sei lá, o góssipo do Di, eu choquei noticiando, que foi o bebê no palco do NMix, no show de Sierra. Gente, a mãe simplesmente levou uma criança, não sei primeiro como que a criança passou, nos Estados Unidos, para um show, não era nem uma criança, era um neném. E aqui o Di enviou aquilo, e devolveu para a mãe. Não se sabe ao certo, o que motivou a mãe a levar, o palco, a galera julgou bastante, mas a gente não sabe, porque só pelos vídeos não dá para entender. Mas assim, gente, você viu isso? Quebrou, que, o que? O que aconteceu? O que rolou? Bom dia. Continuando de notícias que quebraram a internet, a gente precisa falar do Daniel, do New Jeans, dublando a Ariel em Pequena Sereia. Tá todo mundo sabendo aí, que tá chegando agora, dia 26 de maio, o novo live action, que tá todo mundo esperando da Disney. E lá na Coreia, a galera descobriu que quem vai dublar, a Ariel vai ser a Daniel. Como que descobriram isso? Começaram a postar ali, silhuetas falando, nossa, adivinha aí, quem vai dublar a Ariel aqui na Coreia? E a galera percebeu, por ser muito fã do New Jeans, a New Jeans está extremamente bombada na Coreia, que era a Daniel. Muitas pessoas começaram a criticar, tipo, porque coreano não é a primeira língua dela, e tanzi, porque haters estão em todo lugar do mundo, mas sinceramente vai ser muito legal, vai ser muito lindo ver esse novo lado da Daniel, ela como dubladora. Vai ser extremamente legal pra galera. A maioria apoiou, inclusive, fala que ela tem voz de princesa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo pra ela, e não sei como é que a gente acha a versão pra gente ver. Ai, queria... A Hybe tá em bons e maus lençóis, né, gente? Em maus lençóis, porque ela tá querendo aí privatizar o Inverse, nem colocando isso aqui pra gente não se estressar. Vamos ver com o tempo, quem sabe a gente faça um vídeo só disso, né? Porque os idols já são tão explorados que privatizar em mais um pouco não é nada, né? Só que não. Mas falando de coisa boa, a Chaos Entertainment, do Zico, que se tornou subsidiária da Hybe Labels, vai debutar o seu primeiro boy group, o Boy Next Door, dando início aí uma nova geração de talentos, né, gente? Já temos aí quantidade de membros, eles vão debutar agora no final do mês, inclusive as redes sociais estão a todo vapor, já mostrando ali como é que vai ser todo o schedule do comeback com fotos promocionais e tal. Sabemos que são seis integrantes, não sabemos quem são os meninos, mas a gente sabe que se tem Zico por trás, vai ser bom. Continuando de hit, de coisas que a gente sabe que vai ser babado, vamos falar da nova parceria do Jackson e da Sierra com o XG. A gente teve um pouquinho do gostinho dessa parceria quando o Jackson foi no Coachella e cantou XG junto com a Sierra no palco e todo mundo ficou gente, como assim? E não é de hoje que o Jackson já tá tipo assim falando dos meninos que elas são fodas, não sei o que. Aham, e agora a gente descobriu que a gente vai ter um remix oficial, sim gente, isso vai acontecer de left and right com o Jackson e a Sierra. Isso foi exatamente pro estúdio que a gente viu acontecendo no Coachella vai para os estúdios. Gente, olha, vai ser muito foda, estamos muito animada. Agora, coisas não tão animadoras no K-pop são as Hatsangs, né gente? E o Jungkook, infelizmente, por ser um dos membros mais populares do K-pop e do BTS, sofre extremamente com isso. Ele faz muitas lives, ele abre muita vida pra gente e esse tipo de gente só atrapalha a conexão que a gente tem com ele. Porque depois de todos esses momentos que ele passou com a gente agora nesses últimos meses, partilhando a vida dele, ele teve que vir pro Reverse pra falar o seguinte pra almoçar sangue. Por favor, não mande comida de delivery pra minha casa. Não vou comer de toda forma, eu fico agradecida, mas eu mesmo posso comprar minha comida. Então cuide você das suas afeições. Eu imploro, se você mandar mais uma vez, eu vou checar o recibo e tomar ações legais. Então pare. Gente, primeiro que a Hybe não faz nada pra proteger os seus, né, artistas como sempre. Só vêem eles como, né, tipo assim, cifrões, né? Hybe, we believe in money, não music, né? E assim, segundo que tipo assim, claro que eles não tem que aceitar nada, nem em fansign, porque tipo assim, a gente tem um vídeo aqui pra falar do caso, de uma assassina que quase assassinou, you know, do T-Rex Kill por causa de comida que ela deu pra ele. Gente, olha, a vida desses meninos é tão sugada, é muito triste. Mas vamos terminar esse Knews assim, lá em cima, com o clima e o astral lá no alto, porque nós tivemos finalmente notícias do debut solo do Jungkook e do Taehyung do BTS. Já estão preparando seus trabalhos e pelo BTS a gente vai ter também colaborações do Jungkook antes dele lançar o seu trabalho solo de fato. Estamos animadas? Estamos animadas! Gente, juro, olha, saiu a notícia. Sim, que todo mundo esperava. Não acreditou. E a gente tá muito feliz. Como é que você acha que vai ser a sonoridade dos meninos? Eu acho que do Jungkook a gente já sabe mais, mas do Tae é uma incógnita. É uma incógnita maior, a gente tá meio sem saber o que vem por aí, estamos animadas pra ver. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, vai seguir a gente nas redes sociais e é isso, gente. É isso. Um beijo. Aniou!